Aquele beijo E quando liga a gente vai correndo A saudade que mata, mas não morre com o tempo E lembrou de alguém Quem é que não tem? Todo mundo tem Um amor que não passou e que faz bem Todo mundo tem Todo mundo tem Todo mundo tem Um amor que não passou e que faz bem Todo mundo tem Todo mundo tem Aquele beijo que não sai da boca O cheiro que ainda tá na pele Aquele amor gostoso que a gente nunca esquece Aquele sentimento arquivado E quando liga a gente vai correndo A saudade que mata, mas não morre com o tempo E lembrou de alguém Quem é que não tem? Todo mundo tem Um amor que não passou e que faz bem Todo mundo tem Um amor que não passou e que faz bem Todo mundo tem Todo mundo tem Mas todo mundo tem Todo mundo tem Um amor que não passou e que faz bem Todo mundo tem Todo mundo tem Todo mundo tem Um amor que não passou e que faz bem Todo mundo tem, todo mundo tem